A Giovanna e o Leucledes são proprietários de uma pequena área rural na linha Tesoura em Shopinzinho. O tamanho da propriedade levantou alguns questionamentos quando eles mudaram para cá, até mesmo sobre a sobrevivência da família neste pequeno imóvel. Nossa propriedade é que ela tem uma ouquê de ponto 7, ela é pequena, então a gente sempre está meio limitado em espaço, em produção e quantidade de animais. Para os empreendedores, que sabiam exatamente como iam administrar o local e o negócio dos sonhos, não era motivo para acreditar no que ouviam e nem desistir dos propósitos. Foi assim que, aos poucos, o local foi se estruturando e hoje os produtores de queijos colecionam prêmios. A conhecida queijaria Irmão Queijeiro tem conquistado clientes de várias regiões, recebendo notas altas dos mais conceituados avaliadores nos concursos de queijos, tanto nacional quanto internacional. A produção de queijo começou em 2010. Com o passar do tempo, a técnica foi aprimorada. O produto ganhou destaque, mas foi no último ano que os prêmios vieram. Foram nove. Desde 2010, a gente vinha fazendo nossos queijinhos bem devagar, e a gente fez os cursos em 2019, e através desse curso começou a abrir novos caminhos. Visão, que foi onde a gente resolveu investir na parte da agroindústria, legalizar o produto. E para nós só abriu porta, só o caminho está aberto, então, graças a Deus, é só seguir. E tendo tudo, a inspeção e o que precisa, então, eu digo que é o caminho certo. De todos os prêmios, qual é o mais gratificante? Ou que você lembra que foi motivo de comemorar muito? Ano passado, a gente teve o concurso mundial, que aconteceu em São Paulo, e a gente foi agraciado com a medalha de prato do nosso queijo, onde teve 12 países concorrendo, 1.300 queijos na competição, e a gente foi escolhido com o nosso queijo manteigado, no concurso, com medalha de prata nele. Daí, esse ano, também teve o concurso Queijos Brasil, que aconteceu em Blumenau, Santa Catarina. A gente mandou oito queijos dos nossos para o concurso, para receber o feedback, para ver a qualidade, o que nós precisava melhorar nossos queijos, e acabou vindo, além do feedback, boas notícias, que são seis medalhas. Foi três medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Que isso é um resultado, um significado do nosso trabalho. Então, agora, semana passada, teve também um concurso a nível internacional em Araxá, e a gente mandou o nosso queijo de novo para lá. Então, veio duas medalhas aí no nosso queijo amanteigado, com maturação de 30 dias, e um superior, 90 dias, que também ganhou medalha de prata. Então, para nós, aqui na nossa queijaria, é uma honra poder falar isso, poder representar o município, representar o Estado. Primeiro, a gente agradece a Deus, né? Pois Ele é que dá o dom, né? Para abençoar as mãos da gente, para ter um produto assim, né? Mas a gente atribui bastante a higiene, ao trabalho com as vacas, ao carinho que a gente tem com os nossos animais, né? A dedicação da nossa família, dos nossos filhos, a alegria dos nossos filhos em estar aqui, que nos alimentam no dia a dia, né? Mas então, como foi o aprendizado no dia a dia para chegar nesse nível de qualidade e reconhecimento? A gente vai aprendendo com o próprio trabalho, né? Com a própria produção. Vendo o que está certo, o que está errado, e ajustando conforme fica um produto de excelente qualidade. Você vê, aqui está certo, então, vai ajustando, né? Aprendendo com o dia a dia. Como que é a produção aqui na propriedade de vocês? Começa logo cedo, cada vez que você ordenha as vacas, você já produz o queijo? Conta para a gente como é essa parte. A gente faz a ordenha das vacas, o leite já é transferido diretamente para a agroindústria. A gente fabrica o queijo logo imediatamente, a ordenha com o leite ainda fresquinho, né? Então, a gente não armazena, não junta leite, né? Faz com o leite fresco para ter um produto de maior qualidade. Queijos diversos. Temos o queijo colonial, o queijo amanteigado. Aí temos o queijo maturado, que é um queijo que fica mais tempo maturando, tem 60, 90 dias. Temos queijo de um ano também na sala de maturação. A gente faz um queijo com delactosagem, que é um queijo com menos lactose. Nós fazemos um queijo cremoso também, que ele é uma massa muito cremosa, macio. Tem o queijo coalho, que é aquele queijo de assar na chapa, né? Que vai muito bem para aperitivos, para lanches. Fazemos alguns queijos temperados, né? Cada um é um processo, né? Não é tudo a mesma coisa, não. Sim, cada um tem um jeitinho de fazer, né? Uma massa diferente, uma temperatura diferente. Cada um tem a sua receita. Os proprietários da queijaria contam com a assistência técnica dos extensionistas do IDR Paraná, na agroindústria e na pastagem, e do município de Chopinzinho, com o médico veterinário. Em 17 de abril de 2023, a queijaria recebeu o selo Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, o SUSAF. Mais uma conquista, permitindo assim expandir a comercialização dos queijos. O SUSAF é uma lei que permite a nossa venda dentro do Estado, né? Então, como nós temos o nosso produto legalizado, antes a gente poderia vender dentro do município, porque é uma inspeção municipal. Então, o Estado viu, concedeu para nós a parte do SUSAF, dando o poder a gente poder vender dentro do Estado, né? Mas é claro que isso, por trás de tudo isso, tem os parâmetros, a gente tem que seguir. E, graças a Deus, a gente está conseguindo vender para municípios vizinhos também, né? É bem tranquilo. E quando a gente fala, né, desse selo, desse acompanhamento, tudo certinho, é um produto que sai de qualidade, porque é um produto que a gente pode confiar, que a gente está falando de alimentação, isso tudo é saúde também, isso é importante o consumidor prestar atenção. Com certeza. Nosso registro da nossa queijaria, ela é de leite cru, então a gente sempre comenta com os clientes, com os amigos, né, que tendo curso de boas práticas, tendo uma agroindústria, tendo um lugar certo para a gente tirar o leite, um lugar adequado para a gente produzir, tendo uma propriedade certificada, que nem a nossa, livre de brucellose e tuberculose, que são doenças que transmitem ao ser humano, para o consumidor é muito importante isso. A gente sempre comenta com eles, que quando for comprar um queijo, compra de um lugar que tenha esses selos, esses requisitos, inspeção, né, que consegue dar um resultado final, que é uma qualidade, sanidade, higiene e tudo mais para um queijo ser bom, né? No Paraná, dos 399 municípios, 19 estão adequados e habilitados para o selo. Chopinzinho é um deles. De 2022 para cá, a Irmão Queijeiro foi a terceira agroindústria a receber a certificação. E fazer parte de uma associação de queijeiros no sudoeste também tem fortalecido a agroindústria da família. O propósito da associação é unicamente fomentar ainda mais a cadeia produtiva e levar conhecimento e informações aos produtores. A ProSud nasceu em 2019, né, que é a Associação de Produtores de Queijos Arquezanais do Sudeste do Paraná. É uma associação nova, né, que vem conquistando também o seu espaço, né, e a gente faz parte dela porque tendo um grupo para a gente poder debater ideias, trocar informações, através dela tem cursos, né, tudo que a gente precisa na área do queijo, né, para nós é muito bom, né, e tem que ser destacado bastante, né. Para nós, como produtor de queijo, é um grande destaque de reconhecimento do nosso trabalho, né, e para a nossa associação da ProSud, é um destaque a nível regional, né, do sudoeste do Paraná, que tem essa associação. São medalhas que vêm trazer o reconhecimento para essa associação, que já é ganhadora de várias medalhas. Temos vários produtores medalhistas com queijos de excelente qualidade, queijos muito saborosos, queijos diferentes entre si, e que ganham esse destaque cada vez mais, agora, a nível também internacional. Neste momento, dez vacas Jersey estão em lactação. Meio período, os animais passam em piquetes. A outra parte do dia recebem alimentação seca, volumosa nas cocheiras, além de água. São elas as responsáveis pela principal matéria-prima da agroindústria Irmão Queijeiro. A nossa propriedade é pequena, né, a gente trabalha com a pastagem e trabalha com a silagem também, né, porque tem o clima, a gente não adivinha o clima, né, então a gente tenta ter a silagem para suplementar quando não tem a pastagem, né, entre safras, no caso, né, então a gente trabalha com rações também, né, daí a gente tem o farol de soja, tem o sal mineral, então são os produtos, no caso, que o bicho necessita, né, para poder produzir um leite de qualidade, né. Aqui na propriedade também são produzidos outros alimentos, na parte da panificação, pães, cucas, bolachas, parte dessa produção vai para a merenda escolar, tem também bebida láctea e o doce de leite. A maioria dos nossos produtos fica aqui em Chopinzinho, né, o nosso povo de Chopinzinho, graças a Deus, ele reconhece muito esse produto artesanal, esse produto caseiro, mas muitas pessoas vêm de fora em busca desse doce de leite, né, ah, eu vim no meu parente, experimentei, gostei, quero levar, né, então tem um povo de fora que está vindo com a curiosidade, né, uns já por indicação e estão levando esses produtos, sim. Bonificação para a escola. Nós participamos da AMER aqui em Chopinzinho, que é a Associação das Mulheres Rurais de Chopinzinho, onde a gente fornece merenda escolar para as escolas do município e também para as escolas estaduais. Para comprar os produtos é muito fácil. Faz o atendimento à propriedade, né, a gente recebe os clientes aqui e temos a nossa entrega, a gente tem alguns pontos de cidades vizinhas que a gente entrega, assim, quando a gente consegue ir, né, se dá de Chopinzinho toda semana, né, direto ao consumidor, sempre lembrando, né, porque a gente não trabalha com representante, né, é direto ao consumidor mesmo, então tem vários meios, tem Instagram também, né, tem o Face, né, então é só entrar em contato que vai ter acesso ao nosso queijo, sim. Quando pergunto o que o casal almeja futuramente, eles não têm dúvidas, a sucessão familiar, além de continuar conquistando prêmios e expandir o negócio. Nós almejamos, com certeza, a sucessão familiar, né, isso é o nosso maior sonho, né, que eles fiquem e continuem o que a gente está fazendo, o que a gente está trilhando. Mas a gente sonha, sim, de aumentar essa produção, né, conseguir, talvez, um selo arte, né, conseguir atender a demanda fora do Brasil também, né, fora do Estado, e é isso aí. Se você realmente acredita nos seus sonhos, não desista. Eles são possíveis. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti